Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. 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 Cumprimento de Anos, também todos os colegas, e, enfim, só para refeito de registro, esta minha chegada mesmo em cima da hora tem a ver o facto de Sra. de correr uma audição que o Sr. Ministro adjunta ali ao lado, onde eu fui responsável por um conjunto de questões que terminou mesmo agora e, infelizmente, permite-me poder colocar aqui algumas questões ao Sr. Ministro, e muito rapidamente e muito em concreto, para perceber o que é que está previsto, se é que já está previsto ou não, relativamente aos equipamentos culturais de Guimarães que foram realizados, concebidos e construídos no âmbito da capital europeia da cultura. É um tema recorrente que o Sr. Antessor foi corrigir a setora de Estado dele próprio e começou por dizer que não havia nada, depois o Sr. Antessor foi dizendo que havia e, isto agora, eu sei que está há pouco tempo em funções, mas já está aqui connosco, tenho vindo a responder às questões todas, perceber, de facto, se já tem decisão e, sendo positiva, quanto será e quando é que será transferido para, digamos, para compensar exatamente o município dos equipamentos. Obrigado. Em relação a Guimarães, nós estamos, evidentemente, eu vou a Guimarães, eu vou muito breve a Guimarães, justamente para discutir esse problema com o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães. Tenho uma visita já agendada a Guimarães, não me lembro agora quando e se vier aqui à procura na agenda, nunca mais aqui saímos, mas pode ter a certeza que eu irei a Guimarães e que me irei ocupar desse assunto. E, em relação ao Arquivo Sonoro Nacional, damos a maior importância à existência, à preservação e à guarda desse arquivo e, certamente, é também uma das preocupações prioritárias e urgentes que temos e que não deixaremos cair, posso-vos garantir. Muito obrigado. Muito obrigado.